E fala galera, tudo na tranquilidade? Sejam bem-vindos ao canal MyGamesBrasil, aqui quem fala é o careca. Pessoal, já faz muito tempo, no FIFA 16, na verdade, eu ainda não fiz, no FIFA 15 eu tenho alguns. Vou fazer um tutorial de defesa, tem muita gente pedindo, mas muita gente mesmo. Eu não vou exatamente dizer como você deve fazer, que botão você deve apertar, acredito que todo mundo já saiba jogar FIFA, que nem que seja razoavelmente bem. Eu vou fazer o seguinte, o tutorial vai ser assim, eu vou mostrar alguns lances e vou falar o que eu pensei, o que eu fiz com o jogador, qual jogador eu selecionei e por que eu fiz aquilo naquela jogada. São alguns lances que eu selecionei importantes, que abrange marcação, pressão, o taco na hora certa, esse tipo de coisa. Então, vamos lá para o primeiro lance. O que eu fiz com o jogador, que eu fiz com o jogador, que eu fiz com o jogador, Então, galera, nesse lance, se vocês puderem observar, toda hora que o cara está com a bola, eu estou tentando fazer pressão, mas sempre com os atacantes, com o meio atacante, com o ponto à esquerda. Vocês podem ver que o Sterling está sempre correndo, o Agüero está sempre tentando marcar. Quando o cara pega a bola na direita e eu vejo que não tem ninguém marcando na esquerda, eu já uso o analógico da direita, no meu caso do Playstation 4, e já jogo o De Bruyne lá para baixo. Esse lance eu não consegui roubar a bola muito cedo, mas com toda a pressão o cara errou um passe depois do meio campo e nos deu um pênalti no final das contas. Música 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 Galera, esse lance, eu diria que talvez para o FIFA 16, ele seja um dos mais importantes para a gente analisar. Se a gente olhar, o cara está com a bola. Agora a gente olha lá no radar, lá embaixo. Estão vendo? Tem um cara livre lá no radar. Provavelmente, naquela posição ali, o Neymar livre, alguma coisa assim, eu acredito. E o que acontece? Eu vi que o cara estava procurando alguém livre e olhei no mapa. Quando eu olhei no mapa, eu vi que o Neymar estava livre lá embaixo. O que eu fiz para não deixar ninguém livre, ainda mais o Neymar? Eu mudei com o analógico da direita para selecionar o meu lateral direito, para ir marcar o Neymar, para pelo menos chegar perto dele, para a gente conseguir, se ele dominasse a bola no lançamento, pelo menos atrapalhar o Neymar em uma corrida ou em algum outro tipo de lance. Esse lance, vocês podem ver que depois de um tempo, nós conseguimos o desarme, conseguimos marcar o Neymar muito bem, que nós tiramos a bola, e depois saímos no contra-ataque e ainda conseguimos marcar o gol. Então, isso mostra que um desarme lá atrás é extremamente importante e pode realmente te dar um gol. Qual é o ponto mais importante aqui? Usa o radar. Usa sempre o radar. Esse lance bem curtinho e rápido, o que aconteceu? Esse cara, ele saiu perigosamente dali, né, da área dele. Dá para ver que quase o De Bruyne pegou a bola quando ele tentou tocar. Aí ele recebeu e ele não tinha mais ninguém desmarcado para tocar essa bola. Eu estou com o Davi Silva marcando e eu vi que o Fernandinho estava por perto. Aí o que eu fiz? Eu fiquei com o Davi Silva andando atrás dele, marcando os espaços para ele não correr, marcando os espaços de passe. E com o Fernandinho eu vim na contenção. E o que acontece? Fechou dois jogadores nele. Não tinha ninguém para ele tocar. Ele acabou ficando desesperado. Não soube o que fazer e nós roubamos a bola de novo. Nesse lance, galera, a gente consegue ver que tem um jogador do cara se livrando lá embaixo e ele faz o lançamento. E se ele continuasse correndo, eu ia ter muito problema e eu estou com um zagueiro e com um lateral marcando. Aí o que aconteceu? Eu peguei o jogador, o zagueiro que eu estava marcando, vim só fazer uma cobertura e aproveitei que o lateral também estava ali. A hora que ele passou do meu zagueiro, vocês reparem que eu não dei o bote nele. A hora que ele conseguiu passar, eu peguei o meu lateral e já voltei com ele porque eu voltei e não avancei e não tentei dar o tackle. Porque se eu desse o tackle errado, ele conseguiria passar tranquilamente e com certeza ele ia marcar o gol. Então eu preferi ficar na contenção e esperar algum jogador meu voltar do que dar o tackle direto e correr o risco de tomar um gol, de tomar um contra-ataque mais perigoso do que esse aí. Nesse lance, quais as opções o cara tinha? O cara não tinha basicamente nenhuma. Se ele corresse, eu estava com o Hazard. Era impossível o Hazard não conseguir se recuperar do tackle e pegar esse cara na corrida. Com certeza ele ia correr mais do que o cara e a gente ia conseguir marcar de novo. Então, o que eu pensei? Ele não vai querer correr, não vai querer competir na corrida com o Hazard e ele vai tocar. Então eu marquei o único lugar que ele poderia tocar e dei o tackle bem na hora que ele recebeu porque eu imaginei que ele tocaria de primeira. E nós conseguimos roubar a bola. Pessoal, é esse modelo de tutorial que eu gosto de fazer. Eu não gosto de fazer um tutorial muito técnico, muito explicativo porque eu acho que ele fica chato. E pelo menos eu prefiro ver exemplos. Eu prefiro ver a coisa acontecendo. Então, quando eu procuro um tutorial que seja de FIFA ou que seja de qualquer outra coisa na internet eu busco tutoriais que me mostrem a coisa acontecendo. E é isso que eu procuro passar para vocês também. Os lances que eu acho mais interessantes mesmo sendo menores ou maiores ou que terminam em gol, que não terminam em nada. Mas eu gosto de mostrar esses lances para vocês que são bem interessantes. É bom para poder usar em mais oportunidades, em mais ocasiões. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Esse, na verdade, não é um tutorial muito grande. Não deu, acho que está dando 10 minutos, alguma coisa assim. Mais para frente eu faço algum outro. Tento fazer um de finalização ou tento melhorar esse de defesa. Fazer mais algum outro exemplo, alguma outra coisa assim. Eu espero que vocês tenham gostado. Dá um like aí que ajuda. Se você não é inscrito do canal, se inscreve no canal que nós temos modo carreira. Nós temos aquele tipo Roll to Glory, na verdade, que aqui no canal tem o nome de Sobe Molestia. Nós temos algumas parcerias bem interessantes que você não pode perder. Dá uma olhada em tudo isso. Se inscreve no canal, peço novamente um abraço para vocês e eu fui!